Ministro do Transporte e da Comunicação Zé Agostinho da Silva informa que o governo contrata os indonesianos se ela o movimento do horário e prepara ela, no Nemos, atutula o passageiro baseado em decisão do presidente da autoridade e banheira autoriza. O governante afirma que o governo se ela cancela o contrato, ela aluga o orçamento por programa e o orçamento geral do Estado que o governo substituiu o acroma para o sucesso e precisa de manutenção. O governo deve ter que assegurar a conectividade. Tem que ir a alternativas e o governo ora se ela tem alternativas, o orçamento no BMK usa para o assunto da conectividade, o orçamento na Inherate e também o orçamento em 2021, o orçamento na base do programa. Então, o orçamento é assegurado hoje em 2021. Significa que o programa incidental, o programa é programado e o orçamento prevê, aprovado. Sitação, movimento marítimo no FACUM, então lá há alternativas. Aí não é então o risco lutar, o orçamento ia, mas o governo lá é plano. Mas agora há situações não é orçamento assegurado, o governo tem que ir a dar alternativas, o ensino está, e ir a responder a segura conectividade marítima. Então, limitações em manhã, não é isso limita. Mas a cidadão se faz o necessidade básico, não é a vela da terra. Tem que assegurar uma falta. Necessidade básica, combustíveis, minas, eletricidade, não tem que assegurar uma falta. Materiais, construções, não tem que assegurar uma falta. Significa que há necessidade, nós já estamos lá. O movimento é uma coisa que está limita. Ele fez isso.